As areias da Praia Grande serão o palco do quinto Fast Volley do próximo dia 30, durante a Semana Santa. O evento terá participação de oito duplas femininas e oito masculinas, todas do estado do Rio de Janeiro, incluindo a Costa do Sol. A dupla tricampeã do torneio Pedrão e Marcelo vai participar da competição e promete lutar por mais um título. O quinto Fast Volley conta com o apoio total da Prefeitura, em conjunto com a Secretaria de Governo, Comunicação, Guarda Municipal, Saúde e Serviços Públicos e Superintendência da Juventude, além da ECATUR. Eu acho que a importância do Fast Volley, como todo evento que tem no município, é divulgar o esporte, apesar que o esporte do vôlei já é um esporte muito conhecido. Então a gente, na verdade, faz isso para favorecer o trabalho das escolinhas, porque os atletas que estão das escolinhas, eles participam desse evento. E nós temos um atleta tricampeão do evento já, uma dupla, que é Marcelo e Pedro, que são tricampeões, são atletas locais, formados na escolinha do município. Isso é muito legal para a gente. A competição terá início às oito da manhã com a categoria feminina e ao meio-dia com as duplas masculinas. Neste ano, Luiz Augusto Gonçalves de Barros, o Guto, que conquistou vários títulos como o Rei dos Reis em 2003 e o bicampeonato sul-americano, também disputará o torneio.